Na última terça-feira, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para discutir o projeto de lei de autoria do deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que altera medidas no combate ao terrorismo no país. O PL regulamenta ações do Estado para conter atos terroristas, termo pouco definido pelo texto da proposta, o que possibilita que mobilizações sociais, por exemplo, sejam reprimidas. É o que explica José Carlos Portela Jr., advogado criminalista e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Muita coisa pode entrar nessa interpretação do que é terrorismo por conta desse alargamento da tipificação legal a respeito do terrorismo, que, aliás, a própria definição do terrorismo é um tanto difícil de se fazer, porque é submetida a questões políticas de ocasião. Deixando essa margem, esse alargamento da tipificação do terrorismo, dá-se margem para que se utilize dessa ferramenta legal para ampliar a criminalização dos movimentos sociais. O texto é uma reedição de proposta apresentada por Bolsonaro em 2016, quando ainda era deputado federal. O projeto ficou parado durante a gestão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. A discussão foi retomada em março deste ano, quando o atual presidente da Casa, Arthur Lira, criou a Comissão Especial. Para Portela, o PL foi recuperado agora em razão do momento político, econômico e social que o país enfrenta. E agora se retira esse projeto da gaveta porque se sabe que, diante das condições socioeconômicas que nós estamos passando, políticas, haverá uma intensificação das lutas, dos movimentos sociais, dos sindicatos, partidos políticos de esquerda, enfim, haverá maior mobilização social contra o desmonte. Desmonte das políticas públicas, ataques a direitos sociais, a questão da desmonte da economia, que vem sendo levado a cabo pelo governo Bolsonaro. Então, esse projeto é um ataque à classe trabalhadora, que cada vez mais será obrigada a ir para a rua, a se mobilizar contra esse projeto de morte que nós temos nesse governo. Entre as principais críticas ao projeto de lei está a criminalização aos movimentos sociais. Segundo Pedro Paulo da Silva, pesquisador da Rede de Observatórios de Segurança, a aprovação do PL pode legitimar políticas antidemocráticas. Essa mobilização do terrorismo pode fazer com que políticas violentas e arbitrárias, ilegítimas e não democráticas, sejam legitimadas. Como, por exemplo, a criminalização de movimentos sociais. Isso pode fazer com que pessoas sejam encarceradas, com que a violência policial possa ser utilizada de outra forma. Então, tem o risco de impedir o protesto legítimo, de impedir a crítica legítima que o cidadão pode fazer ao governo ser criminalizada. O pesquisador acrescenta ainda que a discussão sobre o projeto de lei não significa que o Brasil enfrenta um episódio de terrorismo. E sim, que há interesses políticos em caracterizar indivíduos ou grupos como terroristas. Para a gente pensar a ameaça terrorista no Brasil, a gente não tem que pensar, será que acontecem ataques terroristas aqui? Será que vão acontecer ataques terroristas aqui? A gente precisa pensar, qual é o propósito de você designar alguém como terrorista? Será que é de fato prevenir algo? Ou será que é um propósito político, como era durante a ditadura civil militar, onde movimentos de esquerda eram considerados terroristas? Então, você não necessariamente tinha uma ameaça terrorista, mas você tinha uma vontade política de designar e deslegitimar, sobretudo, posições políticas que vão contra o governo atual. Então, a gente sempre precisa ter em mente que a ameaça terrorista vai ser uma construção que vai estar conectada a interesses políticos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.